Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, eu enchi o meu carrinho de fundos imobiliários nesse mês de agosto. Fui às compras com o meu carrinho e comprei. Agora, antes de mais nada, meu amor, eu peço o seu like. Por quê? Eu fiquei aqui horas e horas, eu venho compartilhar com vocês aqui todo o meu roteiro. Fico aqui, sabe, penso, né, Catochinho? Gente, estamos bastante. São horas e horas, né, meu menino? Muitas horas. Catocha enfrenta o trânsito, eu também enfrento. Né? O Paulo é complicado, hein? Então, como forma de agradecimento, eu peço o seu like. E eu sei que você vai dar, porque você é uma pessoa gente boa. Vamos começar, eu vou falar qual é o meu fundo imobiliário, mas antes, qual é o fundo imobiliário da sua carteira que você mais gosta? Qual é aquele fundo imobiliário que você fala, Carol, esse fundo eu não tiro da minha carteira. Quero saber, comenta aqui, ó, no vídeo comigo. Vamos ao nosso primeiro fundo imobiliário sem enrolação, é ele, é o XPML11. XPML11, que é um fundo do tipo tijolo. O que é fundo do tipo tijolo vem pra mim. São fundos que investem propriamente em imóveis que já estão ali, são imóveis físicos que existem. Então, imagina você aí poder ser sócio, sócia, de cinco, seis, sete shoppings. Porque o XPML11 é focado em shoppings. E a gente vai falar um pouquinho pra você. Gestão do fundo é de responsabilidade do banco BTG Pactual. E também tem aí uma gestão feita pelo XP Visa Asset. Asset. Do jeito que você quiser. Taxa de administração do fundo, importante saber por ano, de 0,75% a 0,95%. Agora, vamos ver o portfólio do fundo? Quais são esses shops? Tem vários aí, mas vamos colocar alguns pra vocês verem. Olha só, tem o shopping, Natal Shopping Capital, Santana Park Shopping, Plaza Sul Shopping, Shopping Bela Vista. E o que a gente vê na outra tela também? Que os contratos, pessoal, são longos. Olha aí, ó. Vencimento dos contratos, 36 meses, 27 a 30 meses, 12 a 15 meses. Então, quer dizer, são vencimentos longos. Isso garante, volta pra mim, contratos maiores. Ou seja, já tem ali uma garantia do dinheiro, né? Dos inquilinos que tem. Carol, mas os fundos de shopping sofreram muito na pandemia. Sofreram. E é por isso que, na minha visão, os fundos de tijolos ainda estão descontados. E de shopping, pra mim, está descontado. Shopping, gente, shopping que tá na capital, o pessoal vai lá comer, né? O Catochinho comeu uns churros. Tô falando isso porque outro dia eu comi. Comeu uns churros. Né, Catochinho? É bom. Jogar um... Como é que chama aquele negócio de brinquedo que tem lá no shopping? Fliperama, arcade. Fliperama. Tem cinema. Então, namorado, namorada, vai no cinema. Então, vai continuar sendo entretenimento. Coloca pra mim nessa tela os ativos. Atenção em mim. Esse fundo é diversificado? Tem bastante imóvel? Tem bastante inquilino? Quais são esses inquilinos? São bons? Contratos longos? Tem que ver tudo isso, tá, gente? Olha lá pra mim. Eu vejo o preço? Vejo, mas não é só isso. Vacância, ou seja, o fundo tem bastante. Tá bastante vago ou tá cheio? Quanto maior a vacância, pior pro fundo. Então, dá uma olhadinha. São alguns tópicos. Olha lá o que a gente vê nesse print. São 16 ativos, tá, gente? Em 7 estados. Tem ali Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Norte. Quer dizer, são capitais, volta pra mim, são capitais importantes. Tem bastante ativo, tem bastante shopping. Lembrando que é só shopping. Agora, quanto está o PVP desse fundo? Está em 1. Carol, vale a pena? Pra mim, vale. Mas tá em 1, tá indicando que a ação, quando a gente fala PVP, tá indicando que o preço da ação, P sobre VP igual a 1, que tá justo. Mas pra mim, é um belíssimo fundo. Ainda está valendo a pena pra mim comprar. Agora, dá uma olhadinha na tela aí pra mim, por favor, indicadores importantes. O que a gente vê? Olha lá. O PVP está em 1, como eu falei. Tem valor aqui em caixa. Tem bastante cotista, tá, gente? 259.307. E o dividend yield entregue nos últimos 12 meses volta pra mim de 7,71%. Poderia ter pago mais? Poderia. Mas a gente sabe que os shoppings vêm se recuperando. Agora, já estão se recuperando. Agora, põe esse print na tela, paga dividendos recorrentes, esse fundo XPML11. Coloca pra mim. E o que a gente vê? Olha lá, paga dividendos, pessoal, grande. Teve aqui, né? Caiu numa determinada época, mas já, olha lá, são dividendos bons. O FII paga nos últimos anos um bom dividendo. Então, gente, pra mim, volta pra mim, com a recuperação que a gente vai ver da economia agora, se Deus quiser, o mais rápido possível, eu vejo esse fundo rendendo aí 0,7%, mais ou menos, mais ou menos, perdão, ao mês. Veja, pra mim, é um fundo imobiliário, na minha visão, eu tenho na carteira. Agora, você tem na carteira? Me fala, você tem? Eu tenho. E tô feliz, não estou vendendo. Carol, mas eu vou vender tudo, cuidado, cuidado. Tem muita gente falando isso que vai vender tudo, vai pra renda fixa. Aí depois, tá vendendo na baixa, né, menino? Depois quer mudar de novo, para que se gira a direita de carteira. O bom investidor diversifica, para que se gira a gira. E lembrando que os fundos imobiliários, os fundos de tijolos, eles têm, pessoal, a proteção da inflação. Então, isso é muito positivo. E além disso, os aluguéis são reajustados de acordo com o IGPM. E isso também favorece os fundos de tijolos. Agora, vamos ver o quanto que eu coloquei ali de dinheiro no XPML11. Coloca na tela pra mim, por favor, meu menino de ouro. Olha lá. Ticker aí, XPML11. A quantidade que eu investi sem cotas. Preço da cota que eu paguei, 98,50. E investi R$ 9.850. Agora, vamos ao segundo fundo imobiliário, que eu enchi ali e coloquei, que é o VRTA11. fundo imobiliário, que é do tipo papel. A atenção em mim. Os fundos de papéis têm pagado aí bons dividendos e tem muita gente que está investindo só por isso. Não veja apenas isso, meu amor. E eu estou trazendo aqui as minhas compras, mas não é recomendação. Eu trago aqui o que eu avaliei através de relatórios, através de estudos rigorosos dos fundos que eu gosto. Ok? Põe aí na tela importante. Vamos ver isso que está falando aí. Olha lá, os investimentos, a maioria no segmento de papel. A gente tem ali, a gente vê essa parte amarela. Agora, volta para mim. PVP, põe essa tela para mim. O PVP do fundo está abaixo de 1, está em 0,99. Olha lá, tem valor em caixa, tem bom número de cotistas aqui, 104,122 mil. E volta para cá, nos últimos 12 meses, ele pagou um bom dividendo de 15,03% maior do que a taxa Selic. Está acima da taxa Selic. E lembrando que você ganha aí no bolso. Dividendos, lembrando que é uma parte do lucro, né? Tem gente que não sabe é uma parte do lucro que o fundo ganha. Dividendo, espécie de aluguéis mensais isentos de R. É por isso que tem muito investidor que gosta e investe em fundo imobiliário. Agora, será que é recorrente? Como é que vem esses dividendos? Coloca para mim, olha só o que a gente vê. Olha lá, o fundo vem pagando recorrentemente, né? Vem pagando aí dividendos. Então, a gente sabe por esse gráfico o quanto que paga de dividendos. Agora, qual é o valor que eu investi nesse fundo? Na tela, por favor, meu menino de ouro. Olha lá, o ticker está aí, VRTA11, eu comprei 100 cotas, preço da cota 94,21 e eu investi R$ 9.421. Agora, vamos ao meu terceiro fundo imobiliário que eu coloquei ali e enchi nesse mês de agosto, que é ele, o XP LG11, também um fundo de tijolo, tá, gente? Concentrado aí em galpões logísticos. Galpões logísticos que, para mim, tem muita empresa de varejo que precisa colocar o estoque, precisa colocar ali a mercadoria, galpões bons, que essas empresas alugam e, para mim, vão continuar tendo estoque, que é muito importante para a empresa. Agora, coloca essa tela para a gente ver, olha só esse portfólio, tá, gente? A gente vê aqui, ó, galpão cone multimodal, de América, a gente vê aqui, WTTP2, são bons inquilinos e mudando também, olha aí nessa tela, tá? Tem vencimento de contratos para depois de 36 meses, olha aí, a maioria dos contratos tem contrato que vai demorar para vencer, volta para mim. Isso dá mais segurança tanto para o gestor do fundo como para os cotistas. Muitos cotistas investem no XPLG11 e, para mim, é um fundo excelente, tá, gente? É minha opinião. Agora, veja aí, ativos. Vamos dar uma olhadinha em quantos ativos tem? Põe na tela, olha lá, o fundo, ele tem 13 ativos em seis estados, tá, gente? Diferentes. Olha lá, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, a maior parte. E mudando um pouco aí a tela, já muda aqui para mim, meu menino, olha aqui o que a gente vê. PVP também abaixo de 1, em 0,87, indicando que o fundo está barato, volta para mim, está abaixo de 1, está em 0,87, fundo bom. Fundo que tem contrato longo, multi inquilino, multimóvel, para mim valendo a pena. Agora, e os dividendos? Como é que foi? Nos últimos 12 meses, pessoal, ele pagou aí um dividendo de 8,05% e coloca para mim nessa tela, olha lá o que a gente vê, que ele vem pagando, paga bons dividendos ali, são dividendos constantes, são dividendos recorrentes, isso é importante a gente avalia por um tempo. Volta para cá. Agora, Carol, quanto que você colocou? bota na tela, meu menino de ouro, a quantidade. Olha só, ticker está aí, XP LG11, eu comprei 100 cotas, preço da cota 97,89 e investi 9.789 reais. Volta para cá, eu quero te dar uma dica, antes de eu falar outro, fundo imobiliário. Dica boa, dica compartilhada, meu amor, eu usei, eu gostei muito e estou te indicando. a Nord Research fez uma planilha prática, simples, você não precisa responder mil e uma perguntas para você saber o quanto você precisa investir e quantos anos para na sua aposentadoria você ganhar, por exemplo, 10 mil reais, 5 mil reais, 15 mil reais. É muito importante você saber o quanto você precisa poupar e investir. E a Nord Research fez uma planilha fácil, eu usei, foi excelente, já sei meu valor, Catochinho, quer saber o seu? Está aqui na descrição, clica aqui nesse link e baixa essa planilha, gratuitamente. E agora vamos ao nosso quarto FII, que é ele, o HGLG11. HGLG11, que também é um fundo de tijolo e investe ali em galpões logísticos. Vamos dar uma olhada? Coloca para mim isso na tela, Catochinho, olha lá, o que a gente vê na imagem, tá gente? Todos os imóveis, a gente traz alguns para vocês, tem aí o HGLG Ribeirão Preto, tem Itupeba, olha lá, Washington Luiz e muda a tela, olha lá, a maioria dos contratos também vencem aí após 36 meses. Volta para cá, contrato longo. E quantos ativos tem? Eu trouxe também para você, coloca aí na tela, olha lá, ele possui 17 ativos em 5 estados diferentes, olha lá, a maioria está em São Paulo, depois segue aí Minas Gerais, Rio de Janeiro também temos, Santa Catarina. Agora, olha o que a gente vê, muda a tela, olha lá, o PVP está em 1,16, volta para cá. E nos últimos 12 meses pagou um dividendo de 9,46%. Para mim, um bom dividendo. Carol, está acima de 1 PVP, para mim, é um fundo bom, tá pessoal? Eu gosto, então, eu vou ali rebalanceando, eu já tenho na carteira e comprei também. Agora, olha só, põe na tela, é recorrente? Eu trouxe esse gráfico para você. O que a gente vê aí, pessoal? O que é um fundo bom, paga dividendos recorrentes, tem alguns picos, mas é um bom fundo, tá? Volta para cá. E quanto é que eu investi? Eu sei que você quer saber, eu compartilho sem problema, coloca aqui na tela, catoxinho, meu menino de ouro. Olha lá, ticker HGLG11, eu comprei 50 cotas, preço que eu paguei na cota, 168,95, e investi, 8.447,50 reais. Volta para cá. Eu vou deixar para você algo especial. Quer saber quais ações que eu enchi o carrinho no mês de agosto? Quais ações será que eu coloquei no meu carrinho que eu fui lá e comprei? Quer saber? Tá aqui o card, corre aqui, sai desse vídeo e já vem para o outro para você dar uma checada e ver se faz sentido essas ações que eu comprei para você. Será que você investe em algum desses fundos imobiliários que eu comprei? Será? Coloca aqui embaixo para mim, meu amor, dá o seu like como forma de agradecimento. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz, eu sempre vou falar. Voa Brasil, voa muito longe e até o próximo vídeo.